Olá! Dentro do trabalho sistêmico da psicologia profunda, psicogeneologia, trabalho com o genograma, o genossociograma, que traz um trabalho bastante profundo dentro da árvore genealógica, onde vamos buscando padrões adoecidos, relacionamentos, histórias, conflitos e confusões, como o nosso cliente, o nosso paciente vem reproduzindo, muitas vezes, histórias atuais, conflitos, confusões, dificuldade amorosa, dificuldade do trabalho, desenvolvimento de carreira, conflitos relacionais com a sociedade, com pessoas, com a família, trazem sempre histórias antigas, muito daquilo que se vive agora já vem sendo reproduzido dentro do sistema familiar, até porque nascemos de um pai e uma mãe. Então, eu trabalho com o genossociograma, que é algo bastante profundo, onde a constelação sistêmica familiar é mais uma ferramenta dentro que se soma, dentro desse profundo trabalho. Então, a constelação é mais objetiva, a gente vai lá e busca um tema específico, aquilo que a pessoa realmente quer desbloquear ou olhar, mas hoje, cada vez mais, dentro da minha prática clínica de psicóloga, eu começo pelo genograma. São algumas sessões, aí a gente combina e olhamos, cada paciente é um, por isso que a gente fala indivíduo, cada um traz o universo, então são algumas sessões que eu coloco como sessões terapêuticas. E aí, a constelação, ela vai acontecer em algum momento, talvez sim, talvez não, mas como um plus, como algo que se soma dentro das grandes descobertas que fazemos. Então, fica aí, ó, algum pouco da explicação, quando as pessoas me telefonam, me escrevem, às vezes eu não tenho muito tempo de explicar, então, tô gravando esse vídeo pra deixar aí pra vocês, vou colocar o meu canal lá no YouTube, e fica aí pra que as pessoas possam caminhar nessas informações, né? Vamos olhar profundamente para as questões relacionais, adoecidas e conflitosas da nossa base, de onde nós viemos, tá bom? Então, um abraço, fica um convite aí, quem quiser conhecer o meu trabalho de perto, faça contato, tá? Boa tarde, bom dia, boa noite.